O casamento é uma entrega e eu quero entregá-las nas mãos de Deus. Cada vez agora... Cuidado e carinho, te prometo e atitude de paz. E o meu maior desejo é que nunca nos falte paixão. Hoje e pelos dias que seguiremos juntos. Porque eu te amo. O teu amor preza a alegria e me faz feliz. Eu te prometo as melhores palavras. E o meu maior desejo é que nunca nos falte paixão. Hoje e pelos dias que seguiremos juntos. E pelos dias que seguiremos juntos. Porque eu te amo. Porque eu te amo. 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 Você pode ser meu ação. E aí e aí e aí e fazer fé fé vai dar bem ai Do caralho Do caralho Vamos lá, canta a calça